Música Nós amamos minha tropa porque nós tão é leve, mano, eu tô muito alto Eu mal criei meu caminho, agora eu faço quando ele me chama de visionário Se a noite são sempre iguais, tu me deixa em paz, quero ficar chafado Se entrar no caminho, vai vir aprender